E aí galera, beleza? Tudo bom? Aqui é o Rabuja E hoje eu venho dar uma dica pra vocês O jogo The Division 1, a primeira parte do jogo de tiro em Nova York da Ubisoft Está grátis, 0800, free, de graça Então o que você tem que fazer pra pegar? Você vai lá com a sua conta da Uplay Se você não tiver a conta da Uplay, você cria, cria uma conta lá, né? Pra poder pegar o jogo Você vai no site da Ubisoft, você vai botar sua conta lá Ou vai fazer login, ou vai se registrar Você vai fazer alguma coisa lá Você cria sua conta e lá dentro você consegue baixar alguns jogos Que ela disponibiliza de graça Se eu não me engano, há um tempo atrás eles deram Assassin's Creed Unity Se eu não me engano E agora eles estão liberando o The Division 1, tá? Depois que eles fizeram uma promoção bem boa do The Division 2 Que eles iam lançar uma DLC Se eu não me engano foi menos de 10 contas Foi bem baratinho Agora eles estão dando pra gente gratuitamente o jogo The Division 1 A primeira parte dessa franquia aí dessa saga Beleza? A dica é essa Se você quiser ir lá, se cadastra, baixe o jogo E vai ser bom pra jogar com os amigos Multiplayer Sim, minha opinião É um joguinho meio repetitivo Mas pra jogar com os amigos, ó Show de bola Beleza? Tamo junto Até a próxima Fui! Tchau! Tchau! Obrigado.